Olá pessoal, mais um Operando aqui com o Karol Pfeiffer. Hoje, sexta-feira, dia que o Sr. Lula foi arrastado para depor. Vamos ver se agora prendem todo mundo, se a Lava Jato realmente funciona. E o mercado abriu com o dólar, lógico, em baixa e a bolsa bombando. Então, estratégia do dia ali, aquelas estratégias de rompimento, máxima e mínima do dia. Está mais perto de romper a máxima do dia que foi aqui do que a mínima. Esse é o valor que está aqui. Então, a gente pode colocar uma compra por stop. Então, você preenche aqui a boletinha e coloca compra por stop e deixa ali aberta. A intenção é de pegar poucos pontos, então você já pode colocar ali a venda. Eu já falei sobre isso. Mesmo tendo bastante gap, porque o fechamento de ontem foi aqui. E essa foi a abertura. Então, tem um baita gap aí do mercado, certo? E aqui é a máxima do dia. Mas, mesmo que os gaps fechem, etc. Hoje é o dia típico. Mercado brasileiro bombando por causa da notícia do Lula. Ontem, em relação à Lava Jato também. Hoje é dia de payroll, 10h30. Então, muito cuidado, muito cuidado às 10h30. Então, essa intenção de pegar mais pontos, tentando fechar o gap, pode ser que não aconteça. Então, eu falei em alguns vídeos já, alguns vídeos que eu mostrei aqui para vocês no Operando, que às vezes é mais fácil você pegar ali 2, 3 pontos do que você tentar pegar 10. Lógico, a probabilidade dele oscilar 2 pontos é sempre muito maior do que operar 10, ou 15, ou 20 pontos. Então, depende muito da sua estratégia, da sua paciência, do tempo que você quer ficar no trade, tá? Então, é justamente isso que precisa ficar atento. Olha lá, o dólar já voltando, deu uma realizada, já voltou para 4,2. Isso é importante também. Então, se a sua estratégia é comprar acima da máxima do dia, não adianta você... Ah, mas ele tá indo, tá no 52 já, eu tenho certeza que vai romper. E você compra no 52, antecipando esse rompimento da máxima do dia. O que acontece? Ele vai lá e volta tudo e você acaba perdendo. Então, não antecipem o mercado. Então, análise técnica, as ferramentas, tudo que você for usar, se você for usar scalper, não tem problema. Mas não faça antes de confirmar, não faça antes de acontecer. Isso é o mais importante para você mandar bem como trader. É essa disciplina que vocês precisam ter. Fechado? Vou acompanhar mais aqui, por enquanto não tem nada para ser feito. Se 10,5 tiver bastante oscilação, eu filmo aqui para vocês. Grande beijo!